Você viu só aquela notícia ali, meu amigo? Mergulhador pega carona e maior peixe do mundo! É, pois é, hein? Cuidado, hein, rapaz! Coisa de louco isso aí, viu? Bom, se bem que tem um amigo meu que tem um carro velho, 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 mas tão velho, mas tão velho o carro dele, rapaz, que pegar carona com ele é quase tão perigoso quanto essa notícia aí. É, é verdade. Só que eu já falei pra ele, cara, acessa a WebMotors, lá tem mais de 180 mil ofertas de veículos nacionais importados, além das principais novidades do mercado. Só que ele vira e fala, não, não sei o quê, o meu carro, eu gosto do meu carro, assim. Então tá bom, fica aí com o seu carro, né? Sabe o que eu acho? Eu acho que esse cara gosta de viver perigosamente. É, ele até me chamou pra ir fazer mergulho com ele um dia, sabia? É, é verdade. Será que eu vou, rapaz? Não sei. Produção, o que é isso aí, rapaz? Tem tubarão no estúdio. Produção!